Salve, salve galera! Aqui quem fala com vocês é o Fuga. Galera, sejam bem-vindos aí ao décimo episódio de Subnáutica para PS4 aqui no canal, nossa segunda temporada. E gente, depois da gente ter explorado uma boa parte lá do Lost River, chegou o momento da gente fazer algumas modificações para a gente conseguir evoluir, né? Vocês viram aqui, eu plantei entre um vídeo e outro, eu fiz mais algumas plantações aqui, eu achei bem bacana essa iluminação artificial que essas plantas, algas trepadeiras, oferecem. Plantei mais aqui alguns daqueles cogumelos das profundezas que a gente pegou lá embaixo, plantei mais um pouco de bolsa de gel e dei uma expandida aqui em cima. Aquele ovinho que a gente pegou lá, lá embaixo no Lost River, ele já brotou aqui, ó. Tá aqui ele, ó. Show de bola, né? É o seguinte, gente, o que eu preparei para hoje, a gente precisa evoluir na história, certo? Então, vou pedir para antes de mais nada vocês deixarem o like aí se vocês puderem, comentar nesse vídeo, compartilhar a playlist desse vídeo, se inscrever no canal se você estiver chegando agora e ativar o sininho para ficar ligado nas notificações, beleza? Objetivos para hoje, gente. Eu marquei alguns pontos aqui que eu quero explorar, alguns destroços, mas a gente vai fazer isso de outra forma, a gente vai começar a evoluir e fazer isso com o traje camarão, beleza? Beleza? Antes disso, eu vou pegar o sinal de rádio que nós temos aqui. Olha só, cara. Aqui é a Sunbeam, a Aurora. A Aurora me mandando o sinal de que vai chegar, hein? Depois de quase 40 dias de jogo, mais ou menos. Muito bom. Eu acho que vai vir mais um outro sinal, ó, eles estão fazendo varreduras para o local de pouso agora mesmo, te avisaremos quando achar um Sunbeam câmbio. Eu acredito que vai vir mais um sinal de rádio com uma contagem regressiva ainda de 30 minutos, se eu não me engano. Galera, obrigado pelas dicas que vocês me passaram. Vocês me falaram que lá embaixo no Lost River tem minério de níquel para a gente pegar e tem enxofre cristalino também. Obrigado pelas dicas. Eu acho que eu devo fazer uma basezinha, um ponto de apoio lá embaixo, tá, gente? Em algum momento, mas antes eu quero descer para lá da melhor maneira possível. Então, a ideia hoje, neste capítulo, é a gente criar esse cara aqui, ó, o traje camarão, que eu já estou com todos os recursos no meu inventário, já deixei tudo preparado, tudo coisas que a gente já criou aqui em capítulos anteriores. Então, eu vou criar esse cara, vou ver se eu consigo criar algumas melhorias. Enquanto ele cria aí, eu vou descer lá. Quero ver se eu crio algumas melhorias rápidas para ele. Como, por exemplo, Se eu vir aqui, ó, eu vou conseguir criar esse braço broca aqui, que eu vou precisar dele para a gente minerar, de fato. E eu preciso encontrar essa garra do traje aqui, para a gente poder subir com mais facilidade, né? Então, inicialmente, eu vou criar essa broca. Vou criar ainda o reforço de carcaça. E eu preciso de 3 titânio e 1 lítio, que eu já devo ter alguma coisa aqui guardada. 3 titânio, 1, 2, 3 e 1 lítio, beleza? Com isso, a gente já consegue criar, então, este... Esse modo de armazenamento. É pequeno, mas vai dar um pouco mais de armazenamento para nós, beleza? Feito isso, antes de eu sair e instalar isso aqui, eu vou tomar uma água rapidão. Muito bem, galera. Já estou alimentado. Só estou tentando achar onde é que ele caiu. Se é que ele caiu ou ele ficou lá em cima? Tá lá, ele ficou lá em cima. Ele ficou boiando aqui na água. Eu quero instalar essas melhorias rapidinho nele aqui. O episódio de hoje a gente vai explorar com o traje camarão aqui em cima, tá, gente? Só deixa eu ver se eu consigo acessar as melhorias dele. Não, não vou conseguir. Eu vou ter que descer. Muito bom. Beleza. Só deixa eu sair aqui. Eu quero instalar as melhorias dele aqui, né? Essas três que a gente criou agora, que no caso seria o braço, o modo de armazenamento e o reforço de carcaça. É isso que eu tenho, é isso que eu consigo criar. Os modos de profundidade eu ainda não consigo criar porque eu preciso... Cadê? 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 Cadê o modo de profundidade? Bom, os modos de profundidade eu sei que eu não consigo criar porque eu preciso de minério de níquel. Então eu vou ter que descer para a gente conseguir mais minério. A ideia de hoje é o seguinte, gente. Agora que a gente está com carinho aqui, como eu disse para vocês, eu deixei alguns pontos marcados, tá? Aqui eu fiz entre um vídeo e outro. Encontrei alguns itens legais aqui. Algumas embarcações, alguns destroços e achei legal a gente dar uma explorada nisso aqui, tá? Porque assim, eu não posso evoluir muito na história agora porque a gente precisa, a gente descobriu lá nas instalações de pesquisa da doença que a gente pode descer até 1.400 metros ainda e encontrar o Imperador do Mar lá embaixo, eventualmente. Vocês me disseram que ali no Lost River a gente tem uma passagem, uma entrada que desce mais que a gente vai lá para a zona da lava, né? Então eu imagino que seja essa. Mas como eu só consigo descer a 900 metros aqui eu preciso, de alguma forma, explorar mais descer até aqueles 900 metros que a gente estava com o traje camarão para daí a gente poder minerar níquel e consequentemente fazer os próximos módulos para descer lá. Então a minha ideia seria, nesse episódio agora para a gente explorar o máximo que der aqui em cima com o traje camarão. No capítulo seguinte a gente cria o Cyclops que a gente já consegue criar o Cyclops talvez a gente encontre hoje mais alguns itens mais algumas melhorias interessantes para daí no capítulo 12 a gente conseguir descer lá de novo no Lost River com o Cyclops e com esse cara aqui para daí a gente poder explorar lá bonitinho e quem sabe até a gente criar uma base lá, um ponto de apoio para a gente poder armazenar alguns itens, né? então eu já estou chegando aqui nesses primeiros destroços aqui, aqui já tem alguma coisa para a gente explorar vamos ver o que a gente pode encontrar aqui ó, tem uns minérios ali que eu devo dar uma que eu devo dar uma minerada naquilo ali deixa eu dar uma olhada aqui por fora o que é isso? bom, isso aqui eu não tenho ainda carregador de célula de energia, legal duas partes, beleza aqui dá para entrar, hein? ok, vamos dar uma explorada opa maravilha, aqui tem mais carregador de célula de energia, bom já podemos criar esse cara aqui tem alguma melhoria, hein? traje reforçado de mergulho que traje reforçado de mergulho é esse, gente? comenta aí embaixo para mim o que faz esse traje é para eu descer, sei lá para eu não sofrer dano lá embaixo? pode ser, né? pegar microscópio não funcional deixa eu ver o que tem aqui tem uma porta para abrir, hein? tá, vamos abrir essa porta aqui beleza, porta aberta ou entra aí, mano tá, tem alguns bonés aqui um cinza e um azul o que mais tem aqui dentro, mano? eu entrei dentro dessa porta aqui para quê? aqui tem uma caixa tá, uma água tem mais alguma coisa para escanear aqui que eu vi até mais fragmento de célula beleza, eu acho que aqui dentro foi isso, hein? acho que aqui dentro foi isso ok cai fora daí, mano cai fora cai fora daí, rapaz cai fora, mano cai cai fora, rapaz seguinte isso aqui está explorado eu vou do 5 aqui para o meu 4 que é uma marcação mais próxima que a gente tem está ali a 300 metros eu só quero ver se eu não consigo pegar isso aqui, ó minério de prata basta a gente minerar isso aqui, ó ele vai tirando aleatoriamente itens e recursos deixa eu ver, ó pegou 2 agora cara, isso aqui é uma mão na roda, gente isso aqui é uma mão na roda só queria mostrar para vocês para quem não viu ainda como é que isso aqui funciona o bom é que ele armazena automaticamente no próprio inventário do traje camarão, né? nossos problemas com recursos acabaram, gente ok deu para pegar alguma coisa aqui só? beleza eu vou descendo naquela direção ali, ó chegou mais um sinal de rádio, hein? aqui tem quartzo beleza, galera eu já estou chegando e se eu não me engano esse destroço essa embarcação aqui ela está bem aqui embaixo, ó dentro desse buraco eu não sei se eu vou descer com o meu traje camarão lá embaixo porque eu acho que eu não vou conseguir subir de novo eu vou deixar ele aqui eu vou descer a pé mesmo que eu acho que o negócio já está aqui embaixo, ó a pé a nado aqui tem uma embarcação gigante aqui gigante e tem um harper também aqui dentro aqui dentro aqui nessa região que eu sei bom, tem mais óleo sanguíneo aqui tem mais quartzo ali o que é isso aqui? ô, reator nuclear isso aqui eu estou querendo, hein? isso aqui eu estou querendo para a gente ter energia falta mais uma parte só, beleza? aqui tem mais uma maravilha bom, isso aqui ótimo para o capítulo de hoje está excelente a gente conseguir essas coisas já ok aqui tem mais parte do reator e tem um harper aqui, ó está lá ele, ó vamos dar uma olhada aqui por cima ó, está lá ele, ó fique aí, mano fique aí eu vou entrar aqui ok, aqui nós temos um PDA entrando na diretoria da UTERRA não é sobre dinheiro é isso que cada diretor da UTERRA me disse eu acredito neles lucratividade é apenas uma medida interina de sucesso tá, poder e status são os objetivos de verdade pacote de viagem de benefícios incluem viagem, uso livre dos portões estelares tá, ok informações aqui sobre a UTERRA, né? eu tenho aqui mais uh isso aqui isso aqui eu já peguei ele? não, a garra a garra é, né? maravilha maravilha eu não imaginei que eu fosse encontrar isso aqui aqui dentro agora, hein? eu não imaginei que eu ia encontrar essa garra aqui dentro bom, a gente pode fazer a garra a gente pode fazer as células de energia a gente pode fazer o traje novo que a gente descobriu bom, aqui dentro eu acho que só vai ter mais mais parte do traje de camarão, hein? eu acho mano, isso aqui deixa o cara tenso com essas entradas aqui aqui tem mais uma porta aqui tem mais um braço e aqui eu acho que tem uma saída não sei se vai valer a pena abrir essa porta agora bem que valeria, né? ai meu Deus do céu tá, deixa eu ver pra onde é que eu saio disso aqui agora tá, vamos vazar vambora vambora daqui vambora daqui vambora que eu já consegui pegar o que eu queria pegar e já tá mais do que suficiente ok agora é o seguinte, gente eu tenho ainda destroços 4, 6 e o 3 que eu acho que tá próximo também o 3 tá a 300 metros daqui aqui é o medo de cair aqui embaixo vou ver se não dá pra passar por aqui já que eu não sei se isso aqui é só uma passagem que eu consigo pular ou se é infinitamente fundo mano, eu não enxergo nada lá pra baixo bom, eu acho que eu consegui achar uma passagem aqui, gente só espero que eu tenha sucesso na hora de voltar depois que esse braço corda ali a gente consegue se pendurar jogar uma corda e a gente consegue de fato subir com mais facilidade, né? ah, aqui tem mais um, mano esse cara é chato esse cara é chato eu não trouxe remédio eu vou explorar mesmo assim, vai tá, o propulsão eu já tenho aqui eu acho que eu não vou encontrar mais nada além disso, hein bem que tem um gigante aqui, ó reator nuclear aqui eu vou achar mais peças do reator confesso estar um pouco tenso nesse momento, gente tô um pouco tenso que eu não queria morrer aqui com certeza vai ter uma entrada eu vou fazer o seguinte, gente eu vou fazer o seguinte eu vou pegar o meu carinha lá eu vou voltar lá pra base vou tentar criar essas coisas que a gente pelo menos o braço aqui pra gente subir e tentar explorando aqui o máximo que eu conseguir mas o traço de camarão é realmente bom e realmente útil ó, aqui tem um rubizinho tinha que acertar pra pegar isso vamos voltar pra base muito bem, gente de volta à base depois de um tempo correndo aqui tentando chegar na base já tomar um remédio aqui vamos pegar aquele sinal de rádio que nós temos que nós recebemos um sinalzinho de rádio, né vamos receber ele aqui vamos ver o que nós temos aqui quartel general da Altera esta é provavelmente nossa única oportunidade de comunicação não podemos mandar uma nave de resgato para o seu local então nos encontre no meio do caminho Aurora nós mandamos diagramas fordo com o microfone ei, vai pegar alguns sanduíches as informações da caixa preta dizem que o terminal de alta segurança no quarto os caras estão discutindo que sanduíche que vão comer passa a mensagem pra mim eu tô preso aqui nesse planeta dados baixados aposentos do capitão lembra que lá no capítulo 3 ou 4 eu falei pra vocês que esse código da sala do capitão a gente ia receber mais pra frente tá aí agora a gente pode voltar na Aurora abrir aquela sala do capitão e ver o que nós temos lá dentro mas eu vou deixar isso pra uma outra oportunidade beleza a ideia agora é a gente tentar criar esse cara aqui este cidadão aqui que a gente descobriu esse braço aqui da garra eu preciso de benzeno no capítulo passado a gente pegou aqueles cogumelos das profundezas e o benzeno e automaticamente no meu fabricador me liberou aqui itens para ser criados itens novos aço clorídrico o benzeno e também a polianilina que a gente vai precisar mais pra frente então eu preciso de três desses carinhas aqui que eu já tenho plantado só pegar ele aqui beleza com esses três aqui a gente já consegue criar então um benzeno ótimo e nós precisaríamos ainda esse aqui né o cinco titânio eu tenho comigo um kit de fiação avançado e um lítio um lítio eu tenho aqui e um kit de fiação avançado se eu não me engano eu já tenho alguma coisa pronta aqui também beleza eu já tenho aqui legal já podemos criar esse braço então e já podemos instalar nele e eu acho que com esses dois aqui a gente está relativamente bem em relação a braços os braços de torpedo eu não sei ainda se eu vou utilizá-los neste momento mas o que eu queria mesmo era esse aqui beleza com isso aqui agora gente a gente tem o minerador e a gente tem esse aqui que ele solta uma corda isso aqui é bem bom principalmente quando a gente estiver em lugares mais profundos que a gente quer de alguma forma subir basta a gente pegar numa parede aqui assim ele já puxa a gente para cima muito bom beleza 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 a gente aprendeu ainda o reator nuclear a gente descobriu ele aqui a gente precisa de barro de aço revestido kit de fiação avançado e 3 chumbo mas provavelmente eu vou criar esse cara quando for criar um ponto de apoio lá no Lost River tá gente provavelmente eu criei esse reator nuclear lá embaixo aqui em cima minha base está tranquila em relação a energia então eu não vejo necessidade de criá-lo aqui em cima agora tá capítulo seguinte a gente vai criar o Cyclops a gente tem tudo aqui para criar ele e alguns módulos e deixa eu ver o que mais que nós temos aqui melhoria do jato do salto eu precisava de enxofre cristalino e níquel algumas coisas para eu melhorar isso aqui eu precisava de níquel e enxofre cristalino no mais esse episódio vai ficar mais curtinho a gente conseguiu criar o traje camarão algumas melhorias conseguimos explorar um pouco eu ainda tenho alguns pontos que eu quero explorar aqui mas eu não sei em que momento que eu vou explorar esses pontos talvez eu explore com o próprio cia mod rapidinho que ele vai mais rápido talvez né eu explore de outro jeito deixa eu ver o que tem aqui atrás ainda vamos levar essas coisas aqui tudo já e vou dar uma organizada lá em cima gente décimo episódio foi bem mais curtinho esse aqui vamos tentar seguir dessa maneira a gente não pode descer a gente não tem como descer a mais de 900 metros então a gente precisa se preparar e essa preparação eu quero fazer da melhor maneira possível aqui com vocês então eu vou pedir para vocês deixarem aí nos comentários o que a gente pode fazer ainda no traje camarão como eu disse capítulo seguinte eu quero criar o Cyclops já no começo e se nada acontecer com sinais de rádio e tal a gente acopla ele junto com o traje camarão e a gente desce lá no Lost River e vamos tentar explorar aquilo lá com o traje e com o Cyclops beleza? deixem nos comentários gente não esqueçam de deixar nos comentários e é isso aí eu vou ficando por aqui um grande abraço a todos Subnautica Playstation 4 capítulo 10 segunda temporada grande abraço a todos eu sou o Fuga valeu e eu fui